Olá, muito bom dia pra você! Sexta-feira, 14 de março, mais um Viver Bem, começando ao vivo, direto do estúdio do SBTMS em Campo Grande. Pra todo o estado de Mato Grosso do Sul, eu agradeço a sua companhia. E você sabe, né? O nosso programa, o programa é ótimo, o nosso programa na íntegra está disponível no YouTube. Então, daqui a pouquinho, logo que for ao ar, algumas duas ou três horinhas depois, estará no YouTube e você confere. Tá bom? O dia de hoje vai marcar a sua vida. Sabe por quê? Me responde, tem alguma parte do seu corpo que te incomoda? Aquela saliência, aquela maledeta daquela gordurinha na cintura? Quem é que quer, né? Como a gente costuma dizer, aquela pochetezinha, né? Aquele pneuzinho, né? É a grande vilã na história de vida de muitas mulheres. Muitos homens também estão se preocupando bastante com a imagem, com a estética e ficam desconfortáveis, né? Ao tirar a camisa, por causa da gordurinha localizada na mama, nas costas, enfim. Daqui a pouquinho, gente, aqui no Viver Bem, eu vou mostrar. A criolipólise é uma técnica revolucionária na redução de medidas para homens e mulheres. Com uma única aplicação, tá? Uma única aplicação, você já muda o seu corpo. A gente vai mostrar, vai provar para você que isso é fato, isso é de verdade. O nome é um pouquinho complicado, mas o procedimento é simples. Quem está aqui comigo no estúdio é a fisioterapeuta Priscila Palazzo, que atende um monte de gente famosa Brasil afora. E ela já, no próprio corpo, ela já sentiu os efeitos da criolipólise e vai mostrar para a gente como é que funciona, tá? E ainda hoje, um desfile de encher os olhos de qualquer mulher. Vestidos de noiva, que tiram o nosso fôlego. Peças femininas, uma mais linda que a outra, para arrasar na festa. Seja muito bem-vindo. O Viver Bem está melhor do que nunca, hein? A gente já está no ar. O acúmulo de gordura em algumas áreas específicas do corpo é tão comum que a busca por tratamentos que amenizem o problema é cada vez maior. Alguns já são nossos velhos conhecidos. A drenagem linfática leva o líquido que fica na célula de gordura para os vasos linfáticos, depois para os vasos sanguíneos e, por fim, são eliminados na urina. Já a massagem modeladora tem um grande poder de diminuir as medidas porque remodela, desfaz os nódulos e espalha as células para outros lugares. Mas para que o resultado seja satisfatório, são necessárias no mínimo 10 sessões e manutenção constante. A pressa nos resultados leva muita gente a recorrer à lipoaspiração, procedimento cirúrgico que aspira gordura do corpo, eliminando-a do local desejado. Para quem prefere procedimentos menos invasivos, hoje as máquinas são grandes aliadas de quem sonha com um contorno mais bonito. A lipocavitação utiliza o ultrassom para reduzir a gordura localizada. E a grande novidade, ao invés de queimar, que tal congelar a gordura? A criolipólise, desenvolvida por cientistas da Universidade de Harvard, é a sensação do momento entre as famosas. Promete reduzir até 40% da gordura localizada. Saiba mais no estúdio. E eu estou aqui no estúdio com a Thaís Violim. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Thaís é empresária e é uma das pacientes, uma das mulheres que se submeteu a esse procedimento, né Thaís? Sim. Você sentiu grande diferença no corpo? Muita. Muita diferença. Onde você fez? Eu fiz abdome superior, abdome inferior e o colote. Essa gordurinha aqui de trás, que não tem exercício, que não tem nada que faz. Você se mata na academia e está lá o negócio, né? E eu estou recebendo a Priscila Palazzo, fisioterapeuta. Obrigada, Priscila. Por favor, Thaís, fica aqui atrás da... E quem está aqui na maca, só levanta. Oi, Daniel Tomadon. De repórter, você está hoje como... Acabou o microfone? Hoje eu sou paciente. Hoje eu sou paciente. Hoje você é paciente. Hoje eu sou paciente. O que eu não faço para esse programa, né, Carmen? Ah, que sacrifício terrível, né? Já me fizeram pegar de boia, agora é criou lipólise. Está aqui o microfone, Natália. Oi, ok, está funcionando. Você já... Já peguei na de boia, agora eu vou, né, criou lipólise. Agora vai congelar. E a gente faz o que pode, né? Você está achando ruim, né, Thaís? Está bem ruim. Está ruim, né? Porque ela vai sair com redução de medida daqui, gente. Ai, tomara. Tomara, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Priscila, a gente tem algumas imagens, vamos colocar as imagens no ar? Ok. De pessoas famosas que você... Você mora em São Paulo, você é fisioterapeuta, atende muita gente. A gente... Dani Bolina, vamos comentar aqui esses... A Dani faz fisioterapia, faz o tratamento com você. A Dani é minha paciente. Ela foi uma das minhas primeiras pacientes. Essa é a Cacau Clúti. Essa é a Cacau Clúti. Essa é a Cacau. Né? Também. Mas não tem muito o que fazer, vai. Isis Stefanelli. Isis Stefanelli. Também. Olha como eu estava gordinha após o pós-parto. Você estava no pós-parto, né? Jaqueline Cury. Jaque Cury. Jaque Cury, que agora está se reabilitando após a vinda ao mundo do Gael. Ela teve filho recentemente. Faz 45 dias. Menos de dois meses. E pode fazer o procedimento logo depois do parto? Então, a gente não faz a região abdominal quando a paciente passa por um procedimento cirúrgico de cesárea. Mas se é parto normal, pode? Parto normal pode fazer, está liberado para fazer. Quanto tempo depois do parto está liberado? Uns 40 dias já está liberado para fazer. A Jaque Cury vai posar para uma revista, então procurou a Priscila e falou, olha, né? Quero dar uma... Quer ficar bem. A gente tem fotos da Jaque Cury aí? Eu acredito que nós temos. Tem fotos dela no procedimento dela? Eu acho... Não tem? Tá. Mas olha, vamos mostrar o procedimento. O que é exatamente a criolipólise? É esse equipamento que faz a mágica? Esse equipamento faz a mágica. Que mágica é essa? A mágica é o seguinte, os adipócitos, que são as células de gordura localizadas, eles são extremamente sensíveis ao frio. Vira ali para aquela câmera. Eles são extremamente sensíveis ao frio extremo. Então, nós colocamos esse aparelhinho na região onde tem essa gordura localizada. No caso, foi aqui, Cleiton. Dá uma olhadinha. Aqui está o outro equipamento. No caso, nós vamos fazer aqui, nessa região. Aqui, na abdômen. Onde já está demarcadinho, aqui, onde nós vamos congelar. Vamos pegar? Vamos, vamos colocar. Ele suga a pele. Ele suga a gordura, tá? Vem um pouquinho da pele e vem a gordura também. Mas a gordura não sai da pessoa. Não sai da pessoa. Porém, ela fica presa nesse potinho, onde a gente vai conseguir atingir ali uma temperatura de até menos 11 graus. Então, esses adipócitos, eles vão sentir esse congelamento e os lipídios que estão dentro desses adipócitos, eles vão cristalizar. Você pode começar o procedimento? Claro, vamos começar. Vou pegar o microfone de mão novamente. Gente, esse procedimento é muito rápido de subir a gordura. Muito rápido. Você sente alguma coisa? O que eu diria não é dor. É o incômodo, claro, né? Ele está sugando a pele, o abdômen. Mas, assim, falar que é um procedimento dolorido não é. Não é. Não. Priscila, suga a gordura, né? Isso. E aí, a pessoa congela, né? Está congelando. Vocês estão vendo aqui? O Cleiton está mostrando, né? É o abdômen, a barriga da... A barriguinha aqui da Dani Tomadon, né? E aí, a gente está vendo. Tem essa luz pulsando o que é exatamente. Na verdade, isso aqui é só para mostrar, na verdade, a gordurinha que está aqui em cima, tá? Tem uma parte vermelha. As plaquinhas é o que vai congelar. A parte vermelha é por conta da sucção e da prensão da pele. Então, essa região, o sistema circulatório, ele está muito mais irrigado nessa região superior, que está vermelhinho. Isso tudo é... Dani, eu tenho uma péssima notícia para você. Você tem um monte de gordura na barriga. Olha, eu não quero nem ver. Eu só vou ver depois. Depois. É feito. Quanto tempo fica esse procedimento? Esse procedimento depende muito da avaliação do profissional. Geralmente, de 45 minutos é uma hora, tá? A Dani, ela tem uma gordura que a gente chama de uma gordura mais maleável de trabalhar. Ela tem... Eu fiz a adipometria dela antes e ela tem 5 centímetros de gordura, tá? Internamente. Que parece... Parecia muito menos, né? Quando ela estava em pé, mas com a adipômetro a gente conseguiu pinçar 5 centímetros. Adipômetro é aquele aparelhinho que você... Isso. Que os fisioterapeutas usam para medir, justamente, né? A camada de gordura. Exatamente. É importante dizer que nessa técnica, com menos de 2 centímetros de gordura, tem um risco. Porque a gente faz o congelamento e o que vai subir são só pele. Então, a pele, ela não é isolante térmico. Porque a gordura, ela é um isolante térmico. Então, quando a gente faz o procedimento, todo o tecido epitelial, ele vai ficar íntegro. A única coisa que vai ser congelada são os adipócitos, são as células de gordura localizadas. Então, fazer em pacientes com menos de 2 centímetros de gordura, tem um risco da queimadura de epitélio, da queimadura tecidual. Em uma única sessão, né? Uma única sessão, gente, é possível já notar uma mudança corporal tremenda e redução de medidas de até quanto? Sim. É importante o paciente saber que ele vai sair do consultório com um processo muito parecido com um processo cirúrgico. Sem dor, claro, mas é demaciado. Porque essa região, nós vamos causar um processo inflamatório importante. Então, ele vai sair mais inchadinho do que o normal. Eu sempre oriento o meu paciente a usar uma cinta durante 15 dias, pra segurar um pouquinho esse edema, pra essa região não inchar muito, não ficar com líquido. A Thaís tá usando, né, Thaís? Você pode levantar um pouquinho aqui. Você fez aqui. Abdômen. Aham. E fez flanco. E flancos aqui, né? A sensação, quando você saiu do consultório, é realmente de tá mais inchado. Ainda estou, às vezes faz uma drenagem, o mesmo pós de lipo. A gente tem o mesmo pós da lipo. O mesmo pós operatório de uma cirurgia de lipoaspiração. De um procedimento de lipoaspiração. De uma lipoaspiração. Né? Ou seja, faz esse procedimento e tem que fazer depois um processo de drenagem, de massagem ou não. A gente tá vendo alguns resultados. Ao lado esquerdo, a gente tá vendo, né, parece que são abdômenes diferentes. Não, é a mesma pessoa e é uma mulher. É uma mulher. Parece uma barriga de homem, gente. É uma mulher importante. É uma mulher de 53 anos. Já tem uma idade avançada, é não praticante. De uma única sessão, ela conseguiu esse resultado. Gente, olha isso. Isso. Essa é uma menina super novinha, se incomodava muito com esse abdômen, que era bem masculinizado e marcado pela calça. A gente viu que fez até cintura. Fez. Um homem aí, com barriguinha. Uma boa barriguinha. Esse tá em tratamento ainda, não é o resultado final dele. Aí, a gente quer dizer, homens também procuram e muito resultado nos homens que é mais rápido até do que nas mulheres. Muito mais. O homem tem a tal da testosterona que ajuda muito, né? Que raiva que dá, né, Dani? Me diga uma coisa, Priscila, é feito esse procedimento, depois disso, o que que acontece? O que que é feito? Então, depois desse resfriamento, os antipócitos... Vamos só comentar o seguinte, a Priscila fez na Dani, quanto tempo ela ficou fazendo aqui, Priscila? Antes da gente entrar no ar? Ah, tá. Eu fiz já 25 minutos antes da gente entrar no ar, pra gente poder finalizar a sessão completa nela. Vamos finalizar pra gente mostrar? Pode ser? É possível finalizar agora, depois de uma hora, né, que você falou, 40 minutos, só uma hora, olha só. Fica um sorvete, praticamente, fica congelada isso, Priscila? Fica, queria como se fosse um picolézinho nessa região. Olha isso, você usa uma gase, né, um tecido próprio aqui. O que que acontece com essa gordura? Então, assim, importante você ter perguntado do tecido, tá? Tem muitas empresas vendendo, alugando equipamentos de criolipólise falsificado. E essa malha é super importante pra poder preservar esse tecido epitelial, a pele mesmo. Você vê que aqui só tem a gordurinha congelada, mas a pele dela tá íntegra. Mostra aqui, gente, por favor, aqui. A gente tá vendo que tá vermelho, né, por conta do congelamento mesmo. E era pra ficar muito mais, porque você imagina a gente congelando durante 50 minutos direto sem parar, né? Nós já teríamos uma hiperemia muito mais forte que esse vermelhão. Teria um vermelhão mais acentuado. Isso, e pode até causar alguns hematomas dependendo da parte do paciente. Da sensibilidade. A Dani tomadom é bem clarinha, é bem branquinha. Você falou que pessoas de pele bem clara têm uma sensibilidade maior. Exemplo da sensibilidade ao sol. Isso. Pessoas com mais melanina, peles mais morenas, já não, a tendência é não apresentar um edema mais acentuado. O edema, sim, ela vai apresentar de qualquer forma por conta desse processo inflamatório. Mas, na verdade, esse vermelhão, né, a hiperemia, aí ela já não é tão intensa como uma pele branquinha. Essa, a partir daqui, o que você faz? O que deve ser feito? Tem que ser feito pra ter o resultado? Então, a partir daqui, eu comecei com a criolipólise há dois anos e meio atrás, quando não se falava em criolipólise. Então, eu venho trabalhando com os equipamentos há muito tempo e eu fui identificando algumas coisas. Então, assim, quando a gente vai perdendo gordura, o nosso tecido vai ficando um pouco mais flácido, né? E aí, assim, eu tinha paciente, chegava no consultório e falava assim, Ai, doutora, agora eu tô flácido, então eu precisava colocar um tratamento pra flacidez. Eu vim identificando, não seria falhas, mas eu acredito muito em uma tecnologia que complete a outra. Então, eu desenvolvi todo um protocolo que tem meu nome hoje, que chama Método Priscila Palazzo, que é um protocolo pós-crio, onde eu associo outras tecnologias pra diminuir esse edema, continuar com esse processo inflamatório e ter um melhor resultado. Na literatura, a gente encontra uma queima local dessa gordura localizada de 25% a 30%. Com o meu método, eu consigo, em uma única sessão, que são essas pacientes, uma queima de até 65% a 70% da gordura, porque eu associo com outras técnicas. Ou seja... Uma lipo. É uma lipo, gente. Você falou de 65% a 70%. 70%. Ou seja, a gordura, o 100% que você tem de gordura, no caso aqui da Dani Tomadon, você tem local aqui, no abdômen, culote, aqui nas costas, no braço é possível fazer glúteo, perna, coxa, glúteo, eu tenho muita procura daquela bananinha, que eu chamo, eu apelidei de banana, aquela bolinha ali, que fica aqui embaixo, parece uma banana mesmo. Vem da coxa pra polpinha do bumbum. Que aí não mostra muito o bumbum. Aqui atrás você falou que tem também, sabe aquela que fica aqui assim? Pra empinar o bumbumzinho, aquela gordura bem aqui atrás, a gente faz congelamento e o bumbum começa a ficar mais arredondado. A partir daqui, no seu método, Priscila Palazzo, é drenagem, você tem uma série de outros procedimentos que potencializam isso. Que potencializam e não vai deixar ela com uma flacidez tissular, que é uma flacidez de pele. Que é o que acontece quando você tira a gordura de uma vez só. Exatamente. Há contraindicação pra isso? Não. Por ser um procedimento muito tranquilo e local, onde nós só estamos tratando com o resfriamento e a gordura localizada, diferente de outras tecnologias, como a cavitação, laser de diodo, que a gente consegue fazer uma excreção do meio intracelular pro extracelular, que acaba circulando nessa... pode ser metabolizado pelo fígado. A criolipólise não, ela é um procedimento local. E o que é melhor, é o único procedimento hoje que a gente consegue é a apoptose, que é a morte celular. Mata a gordura. Então se ela mata, ela morre. Ou seja, elimina de uma vez só, né, Thaís, a gordura. É uma maravilha, né? Quando você saiu da sessão, você... Quando você começou a ver os resultados que está fazendo aqui, agora, quanto tempo depois você começou a ver o resultado? Eu estou com 15 dias de congelamento. Mas eu já vejo, sim. Agora nós vamos começar no domingo, aliás, a partir da segunda-feira, com o nosso pós-crio, que é o método Priscila Palazzo. Para onde vai essa gordura? Porque a gente sabe que a gordura, quando são feitos os procedimentos, até no próprio VT, a Cris Pazeto mostrou, vai para a corrente sanguínea, é eliminada pela urina. Nesse caso aqui, o que acontece? Nesse caso, a célula morre. O organismo, ele entende que ela não tem mais função e ele cria um processo inflamatório para a exclusão dessa célula de dentro do organismo. Então ela vai ser totalmente eliminada pelo sistema linfático, sem metabolizar no sistema sanguíneo e não metabolizar no fígado. Então não sobrecarrega fígado. Não sobrecarrega fígado. Não sobrecarrega rins. Não sobrecarrega rins. Então, assim, quais seriam, então, as contraindicações? Paciente com crioglobulamina, que é para pacientes que têm uma sensibilidade muito intensa ao frio. Apenas isso. Porque, assim, o processo de crio, ele é muito tranquilo. Então eu posso fazer numa paciente que tem colesterol alto? Posso. Ipertensão? Exatamente por isso. Ipertensão? Posso fazer. Posso fazer numa pós-gestação de parto do normal? Posso. Porque ele é bem local. Com 45, 50 dias? Não, cesariana, por conta da cicatrização nessa região de abdômen inferior, eu prefiro esperar aí uns 4 meses, 5 meses. A liberação do médico, do ginecologista. Por conta de um corte interno. Mas a gente pode fazer em outras áreas. A paciente que está fazendo as costas, vai. Normalmente, a pessoa, a gente percebe o seguinte, né? Olha, você está indicado a fazer esse procedimento e para ter um resultado melhor, você tem que ter perdido peso, você tem que estar mais magrinha, vamos dizer assim, só com aquela gordurinha. Nesse caso, a pessoa que está mais cheinha, é recomendado fazer? Ela pode fazer e vai ter um resultado interessante? Então, isso é uma coisa minha. Eu, tá, profissional, falando. Porque na literatura, a gente encontra a criolipólise, ela é indicada apenas para paciente que tenha gordura localizada, tá? Então, uma paciente que esteja próximo do seu peso normal, com gordurinha local. Com essa minha experiência de criolipólise, eu identifiquei que eu tenho os melhores resultados com os gordinhos. Porque ele está mais acima do peso. Porque eu faço, antes eu faço alguns procedimentos até pré-crio, para poder dar uma descompactada nessa gordura, deixar essa gordura um pouco mais maleável de se trabalhar. Faço congelamento, continuo com o pós-crio, e a paciente tem um resultado muito melhor. Porque quem tem pouco a gordura? O resultado é evidente, mas ele acaba não sendo tão nítido nas fotos, como essas fotos que eu mostrei. Gente, é impressionante. Uma coisa que a gente precisa chamar a atenção. Sites de compras coletivas, na internet, enfim, você vai ouvir aí, ler e ouvir falar de pacotes oferecendo criolipólise. E você comentou até comigo, né? A R$90,00 a sessão. Quanto é que custa? É um investimento. Eu falo que não é gasto, é um investimento. É uma sessão com aparelho que tem que ter o certificado da Anvisa, se não provoca queimadura. Sim. De até terceiro grau, você comentou. De até terceiro grau. É que aí só consegue com reparação cirúrgica. Exato. Então, assim, se fizer com aparelho que é falsificado, gente, cuidado, muito cuidado com esse negócio do barato, porque sai caro. Quanto é que está uma sessão, e numa única sessão, você já tem o resultado esperado, da criolipólise. Tá. É importante até as pessoas saberem quanto custa um equipamento dele. Em torno de uns R$220,00 a R$260,00 uma máquina legalizada pela Anvisa. Que hoje no mercado, que eu saiba, só tem duas, né? Então, assim, não tem muita máquina no mercado. Porém, a gente vê até no Instagram, Facebook, você vê máquina preta, máquina branca, máquina amarela, de todas as cores. Essa aqui? Essa aqui é legalizada, ela é de uma empresa que tem Anvisa, o laudo da Anvisa é tudo certinho. Então, assim, tem muita gente trazendo máquina falsificada. E o grande perigo da máquina falsificada é porque nós não temos a manutenção, nós não temos peça, né? E todo maquinário dá problema. O carro dá problema, o maquinário estético ali dá problema. Quando essa máquina dá problema, nós não temos peça, você vai utilizando outro tipo de recurso para poder consertá-la e você acaba perdendo a função da máquina, o que pode agravar sérios problemas ao paciente. Quanto é que custa uma sessão? Uma sessão custa em torno de R$800 a R$1.200. Mas numa única sessão você consegue resolver? E é uma sessão feita em cada região? Em cada região. Eu nunca fiz mais de uma sessão em uma região do paciente. Já fiz o corpo inteiro do paciente. O paciente vem e faz abdômen, aí mês que vem, doutora, agora eu quero fazer costas, depois eu quero fazer braços, mas na mesma região eu nunca repeti a sessão. Preciso entregar para o intervalo Priscila Palazzo. Você pode ser seguida no Instagram, né? Posso ser seguida. No Instagram, Facebook também? Facebook também. Priscila Palazzo? É, Facebook eu estou como fisioterapeuta Priscila Palazzo. E no Instagram eu estou como P underline Palazzo. Mas colocar meu nome e aparece. Quantos mil seguidores? Vinte e quatro mil no Instagram e vinte e cinco mil no Facebook. Deu para entender por quê, né? Está tudo bem aí? Está tudo ótimo. Ah, eu quero ver a silhueta. Thaís, obrigada. Viu? Parabéns. Obrigada. Priscila, muito bom. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a você. Espero te encontrar no meu consultório. Não que esteja precisando, mas vai lá. Não, estou. Pior é que eu estou. E muito. Obrigada, viu? Obrigada, você. Beijo, viu? Depois vamos conferir a silhueta nova. Ah, com certeza. Gente, você sabe que eu estava falando com a Priscila Palazzo aqui? Deixa eu só passar o... Meninas, pega o microfone para mim. Falando sobre a vitamina C. A vitamina C, gente, ela que é fisioterapeuta, está confidenciando aqui para mim. A vitamina C é um excelente agregador de outras vitaminas para o nosso organismo. Por exemplo, tomar a vitamina C e comer uma outra fruta, você consegue absorver melhor todos os benefícios que as frutas, que as verduras têm. Vitamina C, você... Cadê o meu suco? Está aqui. Vitamina C, você sabe, né? É no suco de laranja. E suco de laranja é esse aqui que a gente coloca. Ele é 100% natural. É o Natos Fruta. É feito aqui em Campo Grande. Gente, é uma delícia. Eu recomendo a você. Você encontra com facilidade em todas as panificadoras, padarias, conveniências, hipermercados. Na Drogaria Alvorada, você encontra o Natos Fruta também. 100% natural. Suco de laranja. Vitamina C. É esse nosso parceiro aqui no Viver Bem. Está bom? No próximo bloco... Ai, as câmeras estão loucas aqui. Cleiton. No próximo bloco. Desfile de vestido de noiva. Lindíssimos. Produções que vão fazer você arrasar na passarela. A estilista Maria Ferreira vai estar aqui comigo, hein? Olha só que coisa linda. A gente volta em estados. Tem um recado pra você que se preocupa com a sua família. Sempre que precisa comprar medicamentos, exige qualidade, mas quer pagar preço justo. Lógico. A Drogaria Alvorada trabalha pra facilitar a minha e a sua vida e melhorar a nossa saúde. Na Drogaria Alvorada, você encontra tudo o que precisa. Medicamentos das melhores marcas. Além de um setor completo de perfumaria e cosméticos. E sabe o que é melhor? A Drogaria Alvorada tem descontos especiais. E você nem precisa sair do carro pra comprar. Porque eles têm um atendimento drive-thru. Tá? Você chega com o carro, pede o seu medicamento, a sua perfumaria, enfim, o que você precisar, eles levam até você. Se você preferir descer, eles têm um estacionamento esperando por você. Tá bom? Você tá vendo aí imagens do drive-thru, atendimento super personalizado. E eles entregam tudo em domicílio. É só você ligar pro Disque Entrega. 2106 5050. Durante o dia ou a noite, conte com a Drogaria Alvorada. Além de tudo, eles têm benefícios, né? Que facilitam a sua vida, como pagar a conta. Quer carregar o celular também. Eles têm correspondente bancário. Então você não encontra, não vai ter fila, vai ter maior tranquilidade. Você tem caixa 24 horas na Drogaria Alvorada, viu? Que está em dois endereços. No coração de Campo Grande, na esquina da Afonso Pena, com a Rua Barbosa. E no shopping Norte e Sul Plaza. É por isso que eu digo que a Drogaria Alvorada oferece muito mais pra você. Vamos mudar de assunto? Gente, vem cá, Maria. Gente, a Maria. Maria, você é estilista, né? Usa seu microfone. Sim, cara. Maria Ferreira, cria belíssimos vestidos de festa. Bom dia, cara. Bom dia. Tudo bem, querida? A equipe do Viver Bem... Olha, já estamos mostrando. Tudo é criação sua, Maria? Sim, todas são criação minha. Gente, esse desfile aconteceu no último sábado. Sim. Viver Bem foi lá. É a loja Life, que fica na Rua Ianduí, 161. A partir da semana que vem, vai estar funcionando lá. Inclusive com uma nova coleção. Isso aí é só uma pequena amostra, Carmen, do nosso trabalho. Que há 15 anos nós estávamos fora. Estamos aí trazendo pra Campo Grande os modelos bacanas. Alguma coisa bem legal. Esse vestido vermelho, maravilhoso. Sim, é, Carmen. Também que o nosso trabalho, a gente se especializou na área também pra missas, né? Como quase fantasia. No caso aí, Caju, ela está desfilando aí um modelo bacana. Que também serve como uma fantasia também. Também. Sim, mas gente, arrasa numa festa. Olha isso. Sim, é belíssimo. Nós trabalhamos com os cristais. Esse trabalho em cristal. É, o Cristal Isvarovski, ele dá uma nuance, né? É um trabalho diferenciado, eu vejo, hein, Maria? É um trabalho diferenciado, sim. E você tem a preocupação com a sensualidade, em exaltar o corpo da mulher de uma maneira muito bacana. Casamentos, aí a gente vê vestidos pra madrinhas. Pra madrinhas, né? As pessoas aí, geralmente todo mundo cobre tudo no casamento, fica aquela preocupação, né? Então a gente procurou trazer alguma coisa mais sensual, uma sensibilidade pra mulher brasileira aí que tá faltando no mercado, né? Gente, coisa linda. 8,11, 23,40. A gente tem, olha o decote atrás. Aí tá, Marissa, né? Nossa modelo. Você viu? Que lindo, Carla. Esse vestido é poderoso. Já estamos entrando com a coleção também, Vem Vindo a Linha Inverno. Logo, nós vamos estar aqui expondo a outra linha que tá entrando, a outra coleção que já está aí no forno, tá bom? Maria, eu quero te fazer um convite. Sim, Mara. Eu acho que você vai aceitar. Semana que vem você volta? Volto, com certeza. Você volta. Sabe por quê? A gente tá estourando o tempo. Você viu essa máquina maravilhosa aqui? Eu já tô dizendo assim, ai, por que que não fui eu que estava ali? Modelo. Volta aqui pra mim, volta aqui pra mim com a Maria. É o seguinte, gente, a gente realmente estourou o tempo hoje por conta desse procedimento que qualquer mulher fica louca, né? Verdade, eu não quero qualquer uma. Então eu tomo a liberdade, quero convidar a Maria, a gente vai reapresentar esse discípio. Tá certo, tá certo. Tá? Com o tempo que a gente precisa dedicar a Maria pra ela mostrar o trabalho dela que é belíssimo. Muita coisa linda. Vamos combinar? Vamos combinar. Sexta-feira que vem a Maria volta. Tá certo, olha lá, gente. Ligada. Rua Anhanduí, 161, 81, 11, 23, 40. Tá? Um beijo pra você. Um beijo, meu amor. Um beijo, um beijo. Tá? Um beijo, gente. Obrigada. Até segunda.